Hoje eu vou ensinar pra vocês um golpe muito difícil aqui no Kung Fu. Eu quero ver se você consegue fazer. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Fábio. E nessa série de vídeos a gente está trazendo alguns treinos, técnicas pra você fazer em casa. E junto com tudo isso, o mais importante são as reflexões que a gente faz. Por que essas coisas são importantes na arte marcial? E como eu falei, se o dia hoje é pra fazer uma técnica muito difícil, o que a gente vai pensar hoje é sobre dificuldade. Antes de te ensinar, e eu vou te ensinar um golpe pra você fazer aí que vai ser desafiador, eu quero falar com você. Por que uma coisa difícil é interessante? Quando a gente treina aqui na arte marcial, muitas vezes é só encontrar um desafio muito grande. Nossa, isso aqui tá muito difícil, eu não consigo fazer. E aí vem muito aprendizado. Tanto na dedicação que você tem que ter pra superar esse desafio, na disciplina, na paciência, em você reconhecer os seus limites desse momento e você tentar superá-los. E isso vem com o treino, né? E é por isso que fica tão legal você praticar o Kung Fu ou qualquer outra arte marcial. Mas uma coisa legal é que não existe a mesma dificuldade pra todos. O que é difícil pra um, muitas vezes é diferente pra outra pessoa. Tem gente aqui que vai ter facilidade pra chutar, mas vai achar difícil fazer o cavalo. Tem outras pessoas que podem fazer bastante a postura com facilidade, só que não conseguem memorizar ou não conseguem desenvolver tão bem a técnica com as armas. Precisa de muito treino. E cada um vai encontrar nessa dificuldade, nesse desafio, o seu caminho do Kung Fu. Ok, professor, entendi. Então, ser difícil é uma coisa boa. Tem coisa que é difícil de treinar, tem coisa que é difícil de aplicar. E o que a gente vai fazer de difícil hoje? A gente vai fazer, não um, dois, dois chutes. Eu vou fazer uma versão um pouco mais fácil e uma versão um pouco mais difícil pra você tentar fazer em casa. Eu vou propor quatro níveis de dificuldade. A gente vai começar com o fácil, você vai tentar, aí vai um pouquinho mais difícil e assim por diante até chegar no mais difícil. E o que é legal você pensar? Ah, existe uma progressão aí, então eu tenho que treinar como se fosse uma escadinha. Eu treino nesse degrau, fico bom, tá difícil, treino mais um pouco. A hora que eu estiver conseguindo, eu vou pro próximo estágio. Vamos ver se você consegue. Desafio de hoje é fazer um chute no ar, um chute saltando. E não é a voadora, a gente até já fez um vídeo sobre a voadora, super legal. Mas hoje a gente vai fazer um chute frontal saltando, ou um chute por trás saltando. Quais são esses chutes, professor? Já vamos pro nível um, tá preparado? Lembra, são quatro níveis e você vai passando por cada um deles pra você realmente conseguir firmar a técnica. Aí você vai pro próximo. Primeiro nível, chute frontal. Já fizemos várias aulas aí. Flexiona o joelho e estende. Esse aqui vai ser o primeiro elemento aqui do nosso chute. E o chute por trás, né, no primeiro nível? Em vez de ficar de frente, ó, essa perna chutou. Eu vou ficar de costas. E a mesma perna, ó, vai chutar. Então eu tenho que dar guarda, virar de costas e chutar. Ah, professor, eu não conheço esse chute aí, não. Faz devagarinho. Treina um pouquinho. Ó, mais uma vez. Vira o pé e chuta. Moleza? Esse foi o nosso nível um. Esse nível eu acho que quase todo mundo vai conseguir, né? E se você não conseguir os próximos, não fique frustrado. Treine mais, treine, repita um pouquinho mais. Vai devagarinho. Aliás, não deixe de se inscrever no canal, né? A gente, nessa filosofia de aprender um pouquinho por dia, a gente faz sempre vídeos pra vocês. Então deixa o like nesse vídeo e clica aqui no botão pra se inscrever. Maravilha? Vamos pro segundo nível. Nessa ideia de saltar, antes de sair do chão, eu vou dar um passo. Ah, professor, por que um passo? O passo vai me ajudar a pegar impulso. Então, ó, vamos lá. Passo e chute contra a perna. Ó que simples. Passo e chuta. Passo e chute frontal. E mais uma vez. Fácil nível dois. E com chute por trás? Passo, só que o passo eu vou fazer já virando, ó. Eu faço o passo pra virar de costas. Viu? Então a perna veio lá atrás, aqui na frente. E essa perna chuta. Mais uma vez, ó. Mais uma. Prepara. Já. Esse é o nível dois. A gente fez só um passo. Ainda não saímos do chão. Vamos pensar no terceiro nível? Agora é a hora de saltar. Vamos lá? Ó. O chute frontal, eu vou fazer um pulo paradinho. Ó. Moleza. Essa perna aqui, na hora que eu subir, vai chutar. Ô, professor. Aí já não sei se ficou tão fácil. Eu tenho que subir. A perna de trás vai flexionar. E chutar. Ó. De novo. Chica. Eu tô puxando a outra perna. Tô tentando fazer algumas coisinhas que são técnicas. O mais importante é você pegar impulso. E tentar fazer o chute na hora que você tá lá em cima, ó. No ar. Chica. Esse é com o frontal. E com o por trás? Mais difícil. Ó. Da guarda. Eu vou pegar o impulso, virar de costas, pular e fazer o chute por trás quando eu tiver no ar. Vamos tentar? Ó. Chica. De novo. Chica. Eu tô fazendo ele aqui paradinho, né? Como eu falei pra vocês. Esse aqui é o desafio. O terceiro nível. Porque a gente vai pro quarto nível. A gente tem o passo e tem o salto. Nós vamos tentar juntar os dois. Vamos imaginar o seguinte, ó. Pra você acertar aí, eu vou dar um passo em um degrau invisível. Uma escadinha aqui que tá na minha frente que não existe. Ó. Lembra do passo? É como se eu fosse pisar aqui no chão. E aí eu vou chutar com essa. Moleza. Ó. Passo no ar. Chuta com essa. E aí eu vou pegar embalo, né? Lembra do impulso que eu falei? Em vez de fazer paradinho, você faz. Rapidão. Chica. Mais uma. Já. Chica. Ô professor, esse eu consegui. Então tem agora aquilo que eu falei no começo do vídeo. Um golpe difícil pra você. Que é por trás. A gente vai fazer esse passo no ar. Girar o corpo. Saltar. E fazer um chute de costas. A ideia, ó, câmera lenta. Esse passo que eu fiz pra virar, que eu colocava no chão, é fazer ele no ar. E isso não é fácil. A gente vai dar um salto, girar o corpo e chutar. Vamos tentar. Ó. Chica. De novo. Chica. Mais uma vez. Chica. Chica. Fiz com calma aqui pra você ver. Quanto mais eu pratico, quanto mais eu salto, mais alto eu faço. Quanto mais eu me jogo pra frente, mais eu treino, melhor a minha técnica fica. Só pra você fazer em câmera lenta, é isso aqui, ó. Um. Trocar a perna e chutar. Dois. Esse é o princípio. E não é moleza, não. Lembra que eu falei? A ideia hoje é fazer um golpe difícil. Primeira coisa que eu gostaria é que você deixasse aqui nos comentários, se você conseguiu passar por cada nível. O que você achou, né? O que você achou da dificuldade. Claro que tem gente que vai falar pra mim, professor, eu achei fácil. Eu falei, não é igual pra todo mundo. Tem gente que tem mais facilidade, menos. Eu pensei aqui em um exercício, que é esse chute, que vai ser difícil pra maior parte das pessoas. Mas me conta o que você achou. E se você gosta dessa parte técnica de aula, de chutes, a gente fez várias aulas muito legais. Ensinando como faz uma voadora, que é uma técnica muito eficiente. Como que faz um chute por trás. Eu vou deixar até aqui no card e as descrições pra você sentir aí se você consegue desenvolver cada uma dessas técnicas. É fácil aplicar na luta? Aí entra outra dificuldade. Por isso que a gente tem que treinar lutando. Mas isso fica pra um próximo vídeo pra gente conversar mais. Um grande abraço pra você. Nos encontramos na próxima aula. Aqui em lá.